Fala pessoal, beleza? Marcelo Bernardi por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre contingência na verdade eu vou responder uma pergunta aqui da Ruth Silva ela deixou um comentário aqui dentro do vídeo que eu postei ontem que eu falava exatamente sobre contingência, contei lá a minha experiência com bloqueio de contas, essas coisas e ela pediu para eu falar mais sobre contingências no MetaEdge então esse vídeo aqui eu vou fazer falando especificamente do MetaEdge mas lembrando que as estratégias de contingência que você vai aplicar a qualquer plataforma são basicamente a mesma, mas vou falar aqui do MetaEdge porque foi o que ela perguntou mas como eu falei, você vai utilizar essas mesmas estratégias para qualquer outra plataforma, ok? que você estiver anunciando. Primeira coisa, deixa eu explicar o que é contingência também já vi pessoas comentando aqui nos vídeos o que é contingência contingência é basicamente você ter opções para você continuar anunciando porque em certos momentos você vai passar por bloqueios de contas você vai estar anunciando, para você anunciar na internet você precisa criar uma conta ou no Google, ou no MetaEdge, TikTok, enfim, todas as plataformas que vendem anúncio então você eventualmente vai perder essas contas porque, bom, algumas são porque você perde realmente você vai lá e anunciar um produto muito black que não está de acordo com as políticas da plataforma ou eventualmente, principalmente o Facebook, o MetaEdge tem muito isso de você simplesmente não saber por que você foi bloqueado você está vendendo um curso lá de um produto sobre como ensinar a fazer crochê e de repente você tem uma sua conta bloqueada e você não sabe exatamente por que acredito que hoje no MetaEdge está um pouquinho melhor, certo? do que foi aí alguns anos atrás quando eu parei de anunciar lá agora que eu estou voltando, eu estou sentindo que está um pouco melhor mas mesmo assim você precisa de uma contingência então basicamente, quando você... contingência é isso quando você tem uma... você tem... você tem um perfil para você estar anunciando na plataforma quando aquela conta for bloqueada, que ela vai ser eventualmente, ela pode ser bloqueada em algum momento você vai lá e já tem uma segunda conta, uma terceira, uma quarta, uma quinta então isso é contingência, você tem diversas contas para você estar sempre anunciando por mais que uma conta cai, digamos que você só tenha uma conta aí essa conta cai e você pronto, parou, você não... se o seu anúncio está bom, está te dando dinheiro foi o que aconteceu comigo lá nesse outro vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição que eu contei essa história então você fica sem ele, lembrando, porque você perdeu sua conta e aí o que você vai fazer? não tem mais o que fazer então quando você tem contingência, você tem outras contas, outros perfis, outras contas aquecidas enfim, uma série de coisas você vai evitar parar, né? você vai continuar ali anunciando e tal você simplesmente muda para outra conta e continua anunciando e tem estratégias outras que você simplesmente copia a sua campanha de uma conta e passa para outra principalmente no Google Ads, você pode fazer isso então basicamente, contingência é isso agora nós temos algumas ferramentas que você utiliza para montar uma contingência, certo? e basicamente você precisa de três ferramentas que é um navegador anti-detect, vou explicar já o que é você precisa de uma ferramenta de crocker, também vou explicar já o que é e você precisa de uma ferramenta que faça a criptografia do texto eu vou explicar também já o que é essas três ferramentas basicamente você precisa dessas três ferramentas e você precisa de perfis você vai comprar perfis no Facebook, aí eu não tenho ninguém para indicar mas você busca na internet, cuidado com perfis hackeados que tem muita gente que vende perfil hackeado que é perfil hackeado a pessoa tem uma continha dela lá no Facebook, ela não sabe nada de máquina digital os caras vão lá, hackeiam aquela conta e vendem depois para as pessoas utilizarem eu já comprei contas de Facebook que era basicamente assim claro, eu sempre compro a primeira conta quando eu estou comprando de uma pessoa nova eu compro uma conta só para ver o que ele vai me mandar se ele me mandar o perfil hackeado eu já nem compro mais daquele cara, certo? então você tem perfis hackeados e perfis farmados os perfis farmados são... o cara vai lá e cria o perfil realmente de uma pessoa e trabalha esse perfil ali durante três, quatro, cinco meses e depois vende esse perfil esses são mais caros, mas geralmente são melhores porque não são hackeados não está hackeando a conta de ninguém, certo? então você precisa disso ferramenta de antes... você precisa dessas coisas, né? os perfis, seja no Google, seja no Metro, qualquer um você vai precisar de perfis, perfis são basicamente contas, né? vamos focar aqui mais no MetaEdge, que foi o que ela falou perfis são... é perfis de pessoas, né? no Facebook, certo? isso que você precisa, você precisa ter vários perfis para você montar uma contingência ok? então agora vamos falar aqui das ferramentas focando agora na ferramenta de Multilogin, ou seja, uma ferramenta de navegador anti-detect basicamente esse vídeo que eu mostrei ontem, onde a Ruth Silva comentou eu falo exatamente de uma ferramenta dessas, mas basicamente o que é uma ferramenta anti-detect um navegador anti-detect ele basicamente não rastreia o seu... quando você está rastreando, você está navegando na internet ficam diversos cookies, ficam diversas coisas no seu navegador aí que essas plataformas, elas podem identificar, elas podem ler até a configuração do seu computador elas conseguem ver tudo do seu computador tem configuração de rádio e de tela, tudo isso pode ser detectado então quando você está anunciando em diversas contas como se fossem pessoas diferentes, você tem o perfil do João, o perfil da Maria, do Pedro, do Ricardo, do José, sei lá você tem um monte de perfis, só que todos esses perfis estão anunciando no mesmo computador como é que a plataforma entende isso? através do seu IP, através do seu... da sua conexão de internet através do seu próprio computador ela percebe que é o mesmo computador então quando ela bloqueia o João que fez alguma coisa errada ela vai bloquear todos os outros então o navegador anti-detect é exatamente para isso para você burlar isso aí, você meio que enganar a plataforma então ele não vai entender que você... é para não passar a impressão para ele que você está acessando no mesmo computador então ele transforma o seu computador em diversos outros computadores e não só isso, ele transforma a sua localização em localizações diferentes como eu mostrei nesse vídeo, você pode criar um perfil que está no Brasil e outro que está no Japão, outro que está na Europa, em algum lugar da Europa e outro que está, enfim, em qualquer lugar do mundo aí você pode... a plataforma são pessoas diferentes acessando de computadores diferentes de localizações diferentes, é basicamente isso que o navegador multi-login o navegador anti-detect faz então você precisa de uma ferramenta dessas essa ferramenta depois tem algumas outras coisas que você precisa comprar como proxies, por exemplo essa ferramenta que eu deixei, que eu falo no vídeo anterior você não precisa comprar um proxies, eles têm os proxies específicos dele mas não vou entrar muito em detalhes agora mais sobre isso porque senão o vídeo vai ficar longo mas depois você vai lá e assiste, eu vou deixar na descrição também mas basicamente é isso, você precisa desse navegador e a finalidade desse navegador é isso camuflar a sua localização e o seu computador outra ferramenta que você precisa é uma ferramenta de clocker o que é uma ferramenta de clocker? uma ferramenta que vai enganar, ela vai camuflar a sua página e quando eu falo camuflar, cuidado que se você for olhar aí no YouTube buscar camuflador tem muita gente ensinando a usar Bitly para camuflar links e Bitly não é camuflador, ele é simplesmente um redirecionador é um redirecionador, então a plataforma sabe se você tem uma oferta mais black aí você coloca no Bitly e vai lá e coloca o seu linkzinho do Bitly no MetaEles achando que vai ser a minha maravilha ele vai se bloquear na hora porque ele rastreia o seu link então ele não é um camuflador, ele é um redirecionador apenas isso ferramentas de camuflagem, elas fazem o que? elas vão enganar você vai colocar dois sites lá para o... para a sua luz então você vai, você tem o seu site lá, onde tem uma oferta essa oferta é um pouco mais black e se você quiser ganhar dinheiro realmente na internet você tem que trabalhar com ofertas mais black porque é onde você vende o que a pessoa quer comprar e não o que você quer vender eu vou, eu tenho uma experiência bem legal sobre isso até da época que eu trabalhava com blogs que eu fiz uma coisa pensando de uma forma e depois eu tive uma forma, eu tive um resultado completamente diferente vendi muito, mas eu fui, eu fui na boa fé mas quando eu fui ver as pessoas queriam comprar a oferta black realmente, mas eu não vou falar isso aqui agora não eu vou gravar isso no próximo vídeo e deixo o link aqui na descrição vamos voltar aqui a ferramenta de camuflador de links basicamente como é que ela funciona você tem a sua página que você vai ter a sua oferta ter o seu produto realmente só que essa oferta é um pouco black o que é black? ela não segue as políticas da plataforma seja Google, seja Meta, seja qualquer outra ela não segue essas políticas aí você precisa de uma página para enganar a plataforma para você falar para a pessoa para que a plataforma entenda que você está levando a pessoa para essa página então eu digo que você tem lá sua oferta black e você tem um outro site lá simplesinho com um artigo de boa, de falar alguma coisa bem light ou então você pode até pegar o endereço de um portal como o globo.com, o wall, essas coisas e coloca no outro link aí quando você vai anunciar você anuncia por exemplo para mobile então as pessoas que acessarem através de mobile a plataforma de clock, a camufladora ela vai enviar essas pessoas que vieram do seu anúncio que foi para mobile elas enviam para sua página black se a pessoa acessar de um computador aí você envia para sua página white que seria qualquer coisa que você coloca lá por exemplo um wall, qualquer coisa assim então quando alguém o primeiro ponto, se você é enganado é o próprio robô, ele vai entender que você está anunciando ali para sua página do wall, por exemplo certo? A sua página bem tranquila então ele entende isso e depois, e aí quando se caso venha a passar por uma revisão manual o funcionário do facebook ou essas pessoas que trabalham fazer trabalho através de prestando serviço para o facebook para as plataformas, avaliando anúncios eles vão mais naturalmente acessar de um computador então já está ali a pessoa vai acessar aquele seu site não tem nada a ver que é o white, que você está mandando um tráfico para um artigo da wall, por exemplo e não vão ver o seu oferta black porque eles não estão acessando pelo celular entendeu? então basicamente é isso você precisa de um clocker o clocker é isso é enganar realmente não é redirecionador repito é camuflar realmente seu link a pessoa não vai as plataformas tanto a plataforma quanto os funcionários do facebook por exemplo eles não vão saber que o seu site que o seu anúncio está indo com uma oferta ali muito agressiva e muito black ok? eu vou deixar o link de uma aqui abaixo eu não sou afiliado nem nada mas eu vou deixar isso só para quem que é a mais barata que eu conheço a mais em conta é brasileira e tal vou deixar o link dela aqui abaixo para quem quiser conhecer mais então basicamente é isso já falamos do navegador anti-detect já falamos sobre o clocker camuflador de link lembre não é redirecionador é camuflador realmente certo? e a terceira coisa que você precisa essa pode até ser essa pode ser talvez você nem precise usar se você não quiser que é uma ferramenta de criptografia de texto para que você vai criptografar o seu texto você vai criptografar o texto que por exemplo que está no seu anúncio você pode até criptografar o texto que está na sua página de vendas também lá no seu anúncio então digamos que você está quer vender um produto de emagrecimento certo? manda um exemplo para o poder de emagrecimento você não pode colocar lá no texto do anúncio no Facebook lá emagreça 20kg em uma semana é óbvio que isso é fajuto não existe isso se você colocar esse texto lá no seu anúncio você vai ser bloqueado na hora o seu anúncio vai ser reprovado e talvez você perca até a sua conta logo de cara uma ferramenta de criptografar esse texto ele vai colocar o que? para a pessoa que está vendo o anúncio vai aparecer esse texto emagreça 20kg de uma semana mas para o robô para os avaliadores do Facebook lá o robô do Facebook vai aparecer um texto bem mais light um texto diferente ele não vai ver esse texto que está aparecendo no anúncio para a pessoa não necessariamente precisa muito utilizar isso se você utilizar a ferramenta a ferramenta de o anúncio criar criativos um pouco mais lives um pouco tem estratégia de você fazer criativos que passe a mensagem que você quer mas sem necessariamente ser agressivo burlar 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 que eu tenho eu vou falar para você no próximo vídeo é justamente sobre esse anúncio é justamente sobre esse assunto ok eu criei um artigo pensando em uma coisa e quando eu fui ver eu estava vendendo outra completamente diferente porque as pessoas compram o que elas querem comprar e não o que você quer vender entendeu então se você não entender isso você praticamente não vai vender muito na internet vai ficar sempre ali patinando talvez faça uma vendinha aqui e uma ali as pessoas compram o que elas querem comprar e não o que você quer vender tá certo e elas querem comprar a coisa black se você fala para pessoa que ah você vai fazer uma dieta e vai fazer não sei o que reeducação alimentar não sei o que lá não sei o que lá não sei o que lá ela não vai comprar o seu produto agora se você fala que emagreça 20 dias é emagreça 20 quilos em dois meses sem fazer nada sem fazer academia sem fazer nada aí ela vai comprar porque é o que ela quer comprar entendeu não é o que você quer vender mas eu vou falar mais disso no próximo vídeo entendeu então vamos lá recapitulando o que você precisa fazer aí né a Ruth Silva e quem mais tem essa dúvida também você precisa de uma ferramenta de boot login isso você realmente precisa de um navegador anti-detect você der uma olhada no vídeo que eu mostro lá com um preço legal e com essa vantagem de já ter o proxy que eu falo no outro vídeo precisa de uma ferramenta de clóper também eu vou deixar um link de uma aqui na descrição só é a que eu conheço aqui no Brasil se você tiver se você tiver assistindo esse vídeo tiver uma ferramenta de clóper conhecer alguma legal deixe seu link nos comentários para o pessoal para ajudar o pessoal né seja mais em conta do que essa que eu vou deixar é a que eu conheço mais em conta em brasileira que geralmente as ferramentas elas são internacionais principalmente russas então essa que eu vou deixar o link aqui abaixo ela é brasileira então fica mais fácil para vocês e se você quiser também inclusive essa ferramenta que eu vou deixar aqui abaixo ela já tem tanto o clóper quanto a criptografia de textos integradas ali na mesma ferramenta certo mas essa criptografia de textos eu falei que ela é o que você talvez menos precise mas é bom ter certo é bom ter que se você quiser fazer um texto mais agressivo você vai lá e utiliza beleza espero que não tenha ficado dúvidas se você curtiu o vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para receber as próximas notificações se ficou dúvidas ainda sobre isso deixa nos comentários que eu respondo e se for o caso posso até gravar um outro vídeo mas mostrando na prática eu quis gravar esse vídeo aqui mais rápido assim mas posso fazer um vídeo depois na prática tal com mais calma mostrando ponto a ponto cada um dessas coisas aqui mas essa aqui é basicamente o que você precisa para trabalhar com ofertas mais black não se desanime porque essas ofertas essas essas ferramentas são pagas aí eu vou falar para lá você vai pensar não precisa investir isso para começar não se desanime você pode começar essas ferramentas você não precisa ter essas ferramentas para começar você pode começar essas ferramentas só anunciando depois que você tem um produto validado que está escalando você pode migrar para essas ferramentas mas não não fala assim se você está começando do zero não tem nada não fez nada e não tem grana para investir nas suas ferramentas não precisa começar a investir nas suas ferramentas comece o importante é começar e começar a entrar no jogo depois que você entrou no jogo você está ganhando dinheiro está fazendo as coisas funcionarem aí você começa a escalar e comprar essas ferramentas beleza no próximo vídeo eu vou contar a minha experiência sobre exatamente isso que eu falei aí eu criei um artigo no caso na época eu trabalhava com SEO eu criei um artigo pensando em uma coisa e quando eu fui ver eu estava vendendo outra completamente diferente desse artigo e esse artigo vendeu muito mais de 200 e tantos mil de um único produto no caso na época foi encapsulado que nem está mais disponível no mercado mas eu vou mostrar isso como um estudo de caso para vocês que é como as pessoas compram o que elas querem comprar e não o que você quer vender mesmo que você venda a realidade o cara quer comprar a mentira é sério certo estou falando que você precisa mentir nem nada disso mas é o que a pessoa quer comprar não tem jeito porque você acha que esses caras que vendem aí bota esse celularzinho no Instagram ali você mostra mostra de celular de notificação fake e não sei o que e foi copie cole e fique rico como eu aluno uma Ferrari bota lá uma Ferrari fique rico como eu bote mostro de notificação mostra um monte de placa de plataforma e fala que é tudo fácil esse cara vende milhões agora se eu falo aqui para você não você vai ter que trabalhar você vai ter que estudar você vai ter erro se você vai quebrar a cara em alguns momentos tal não vai vender tanto certo mas eu prefiro vender dessa forma é eu prefiro vender dessa forma todos os produtos mas se eu fosse seguir para esse outro caminho aí eu estaria muito mais rico eu estaria multimilionário do tempo que eu já estou no marketing digital beleza pessoal então é isso aí até o próximo vídeo curta comenta compartilha e se qualquer dúvida deixa aqui nos comentários um abraço até o próximo vídeo tchau